Ok, gente, então vamos lá corrigindo a nossa tarefa do workbook, page 18, ok? É a número 3. Então, vamos lá. A número 0 já está feita, que era o exemplo, vocês tinham que circular o verbo to be correto para aquela frase. Então, número 1. Am I on your team or is I on your team? Am. Então, vocês vão circular am. E aí a resposta é yes, you is, or yes, you are. Yes, you are. Número 2. Am you at the beach now or are you at the beach now? Are. E a resposta é no we isn't or no we aren't? No we aren't. Número 3. Is Nick at home or are Nick at home? Nick, a gente transforma para he ou she, que eu acho que pode ser tanto feminino quanto masculino, né? Então, é is. Is. E a resposta? No, he isn't. For. Is Emma at school today or are Emma? Is Emma. E a resposta? Yes, she is. Número 5. Am I, am, I know, am you American or are you American? Are. E no, I'm not or no, I aren't? No, I'm not. Ok? Alright. Número 4. A número 4 era para vocês colocarem as palavras em ordem para fazer a pergunta com o verbo to be. E aí, vocês iam responder de acordo com vocês. Alright? Então, vamos lá. A número 1. Are you 15? Essa é a pergunta. Are you 15? A resposta minha é no, I'm not. Eu não tenho 15 anos. No, I'm not. Número 2. Are you Mexican? Não, eu não sou mexicana. No, I'm not. Número 3. Is your mom a teacher? No. No, my mom is a dentist. Então, é no, she isn't. Alright. Número 4. Is your dad from Brazil? No. Yes, my dad is from Brazil. Então, é yes, he is. Número 5. Are you happy? Yes, I am. I'm happy. Número 6. Número 6. Are your classmates friendly? Oh, yes, they are. Oh, yes, they are. All right, very good. E a Número 5 era para vocês completarem aquelas text messages, são mensagens de SMS, com o verbo to be, tá? Ou na positiva ou na negativa, ou na pergunta. Então, vamos lá. Vou apagar o quadro aqui. Quem ainda não corrigiu, não conseguiu acompanhar, pausa o vídeo e corrijam, ok? Então, vamos lá. Ok. 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 Hi, Kathy. Are you happy? Número 1. Is your school, your new school, ok? Então, é? Is. Número 2. Are the students friendly? Número 3. Is it sunny there? O que é sunny? Ensolarado. Então, é? Is it sunny there? Número 4. It isn't. Vocês tinham que observar também o x e o check, para ver se é positivo ou negativo, hein, gente? Não esqueçam disso. Então, it isn't sunny here. Negativo. Five. School isn't the same without you. Tax me. Então, isn't. Alright? Vou apagar esse lado. Quem não corrigiu tudo, pausa o vídeo. Alright? E a próxima text message. Hi, Lauren. I am happy. Então, é a número 6. Am. Number 7. Number 7. School is very different here in Australia. Eight. There are 10 boys and 12 girls in my class. Nine. The girls are very friendly. The girls are very friendly. And guess what? There is a swimming pool in the school yard. Tem uma piscina. It isn't all bad. Ela não é má. Então, it isn't. Very good, gente. Ó, vou sair da frente. Podem pausar pra corrigir melhor. Quem não conseguiu acompanhar. E agora, a gente vai corrigir a nossa page 23. Vou apagar o quadro pra corrigir. Ok. Bem rapidinho, gente. A 23 era pra vocês lerem a text message e sublinhar os adjetivos. Então, pausem o vídeo aqui e corrijam os adjetivos sublinhados. Pause, corrijam. Ok? Aí, a number two era pra vocês colocarem em duas categorias, positive e negative, os adjetivos encontrados na number one. Então, eu vou botar aqui de novo. Vocês vão pausar e vão corrigir, ó. Positive e negative. Ok? Tá dando pra enxergar? Podem pausar e corrigir. Alright? A number three era pra vocês usarem likes or doesn't like na negativa. Então, a teacher também vai mostrar. Isso era de acordo com o texto daqui, tá? Isso aqui era a interpretação do texto. Vocês tinham que ver se aquela pessoa gostava ou não gostava. Lembrando que a pessoa correta é quem assina. A que tá lá em cima, ela tá dando oi pra pessoa e tá escrevendo text message pra pessoa. Então, a number three está aqui pra vocês corrigirem. Tá? Number four. A number four era pra vocês escreverem sobre um livro que vocês gostam. A teacher botou qualquer um, porque na hora que eu tava corrigindo, eu não lembrei de um livro que realmente eu gostasse. Assim, ai, que livro legal. Adoro ler, adoro todos os livros, mas aí eu lembrei de um livro famoso e botei. Tá? Então, era pra fazer mais ou menos desse jeito. Pausem pra corrigir. Ok? E a number five era pra vocês pensarem num filme que vocês não gostaram. E ai, era pra completar o texto com as palavras dos aditivos que a gente aprendeu, a negativa, sobre aquele filme. Então, a number five, o meu, ficou mais ou menos assim. Ok? E a number six era pra vocês colocarem ou movie, book, band, or song e escrever umas linhasinhas sobre aquele que vocês escolheram. Eu botei sobre Imagine Dragons, porque eu adoro Imagine Dragons. E ai, ficou desse jeito aqui. Ok? Corrigiram, gente? Então, tá. Que bom que conseguiram corrigir. Espero que estejam fazendo todas as minhas aulas, gente. Porque é muito importante que no final dessas unidades a teacher vai mandar uma provinha pra vocês fazerem. Ok? Então, façam. Façam. Alright? Qualquer dúvida é só mandar a dúvida pro e-mail da teacher que a teacher responde. Alright? Muah! Kisses!